No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública Ainda são cinquentão Deus te humilhe bastante aí, que você continue trabalhando muito e levando informação para o povo guarulhense Obrigado, prefeito Prefeito, ontem o senhor inaugurou uma nova UTI no HMU, é isso? E sem nenhum centavo de dinheiro público, foi uma compensação ambiental, foi isso? Exatamente, a gente conseguiu inaugurar ontem a ala da UTI Era a última ala que faltava, a última parte da obra do HMU, que a gente reformou inteiro E para isso, a gente conseguiu fazer uma compensação Existia um TAC de uma empresa, Micropar, e iria ser utilizado em outra coisa E aí a gente conseguiu, junto ao Ministério Público, junto ao doutor Leandro, que é do HMU Mostrar a necessidade que a gente precisava daqueles recursos para acabar essa última parte do HMU Que é uma das partes principais, porque é a parte da UTI, onde a pessoa está entre a vida e a morte E fizemos uma reunião, uma mesa redonda, promotoria, a empresa, Secretaria de Ambiente Nossa, Secretaria de Justiça, Secretaria da Saúde Envolvemos todos e a gente conseguiu resolver Então foram investidos 1 milhão e 900 mil reais aproximadamente, nessa última parte do hospital E o resultado foi aquele, tá? Sensacional Então a gente tem que agradecer e nenhum centavo de dinheiro público a gente investiu ali Foi inteligente, foi estratégia, a gente utilizou o que a gente tinha na mão para conseguir fazer aquele espaço ser inaugurado ontem E a partir de hoje, final da tarde, as pessoas já seriam transferidas para lá Não sei se você teve a oportunidade de ver pessoalmente como ficou aquela parte do hospital Mas ficou realmente sensacional Eu vi imagens, me parece bem moderno realmente É bem moderno, é uma das melhores UTIs públicas do Brasil E isso não sou eu, Gut, que estou falando Vários especialistas que passaram por lá viram e me falaram isso Gut, tá? Realmente, e os próprios profissionais do HMU Porque a gente conseguiu fazer alguns espaços ali Para que eles pudessem, para que os médicos possam descansar, enfim Tenham conforto médico Então tá muito mais atrativo, não só para quem vai precisar usar É muito mais humanizado para quem vai utilizar Mas também para os profissionais que tem um tratamento diferenciado lá dentro da unidade Então, realmente, ficou muito bom Quero aqui agradecer ao Ministério Público Que entendeu a nossa necessidade A todo o time da prefeitura, que foram rápidos A empresa que construiu, que conseguiu seguir todas as nossas especificações ali E seguiu também, obviamente, tem que seguir todas as normas de vigilância sanitária Então, tá tudo perfeito O gás, ficou muito bom mesmo Qual é, por efeito, entre a Gerir e a Birigui Quais as diferenças? O senhor está satisfeito com a Birigui? Olha, o serviço hoje está muito bem executado E, óbvio, eu gosto de ouvir as pessoas Então, enquanto eu estava lá, consegui conversar com parentes de pacientes E até mesmo com pacientes E, realmente, as pessoas elogiando muito Até eu estava conversando com o pessoal do conselho Aí, uma mulher, nada a ver com o conselho Que um parente estava lá, acho que era um marido Ou irmão, não me lembro Agora, ela me puxou Gute, olha, está perfeito o atendimento aqui Eu nunca vi nada igual Enfim, então, a gente Eu gosto de ouvir O papel é muito frio Eu gosto de ouvir Então, vira e mexe Eu vou ao HMU Rodo E as pessoas sabem disso Eu rodo ali na parte de Onde faz a filtração das pessoas A filtraio E aí, eu pergunto Como é que está? E as pessoas, realmente, estão elogiando bastante o atendimento É lógico que lá É um hospital municipal de urgência Não adianta chegar com uma dor de barriga Que não vai ser atendido lá Lá é para quem está com um problema grave E, muitas vezes, entre a vida e a morte Então, a gente não pode ocupar, por exemplo Um leito ou um espaço de atendimento Uma pessoa que tenha um problema Que um remédio ou um atendimento rápido ali resolva Ali é para as pessoas que realmente estão em atendimento de urgência E é isso que as pessoas Que os moradores têm que entender Algumas pessoas criticam, Pedro Ah, mas o HMU não atende Não atende Quem está precisando de atendimento de verdade Mesmo entre a vida e a morte Vai ser atendido E, se me permita Uma crítica Está valendo um pouco Mídia social Não que a gente tenha que se balizar por mídia social Mas é um extratozinho ali É um relatório rápido ali Não com um extrato científico Mas é um relatório rápido E aí eu estava lendo Muitas pessoas do meu gênero Mas algumas falaram Ah, mas o que adianta Inaugurou um belo espaço para a UTI E não tem médico E não tem remédio E essas pessoas não conhecem a realidade As pessoas que vão ao HMU Sabem que a realidade é bem diferente Que o atendimento acontece Que não falta remédio Não falta insumo Houve novas contratações? Nós contratamos O HMU obviamente que precisou contratar Porque é uma nova operação Mas a gente Para todo o sistema Mas aí é onde eu quero chegar É inegável Que nós No sistema de saúde municipal Nós temos problemas E a gente precisa vencer essas etapas Isso é inegável Então Nós contratamos Os 100 médicos Que a gente falava 100 e poucos médicos Que a gente falava Fizemos agora 105 Agora a gente fez um concurso Para 147 médicos Já Já foi feita a prova Agora a gente está elencando Está fazendo toda a triagem Para ver quem vai para qual unidade Então A informação de ontem Que 50% Já aderiram Então já passaram no concurso E querem trabalhar em Guarulhos Uma coisa é você passar no concurso Outra coisa é você querer Assumir a vaga Então 50% Já Já querem Trabalhar aqui na cidade Enfim Então a gente está falando De 70 médicos Já temos garantido Para começar agora Em agosto Setembro Mas então As pessoas Acabam E isso é um mito Acabou virando um mito Ah HMU Não HMU é muito bom Agora todo o nosso sistema de saúde Ainda falta melhorar A gente A distribuição de medicamentos A dispensação Melhorou demais Mas ainda falta Ainda falta Alguns avanços Tem a farmácia popular Que é do governo do estado As pessoas ainda Às vezes confundem Não, mas não tem emédio lá Mas aí é governo do estado Padre Bento Enfim É uma pessoa Mas o Estela Maris Prefeito Que adianta HMU Mas o Estela Maris Não é gestão nossa Enfim Então as pessoas E óbvio Não tem a informação correta Ou não vai ir atrás da informação E a UPA Paraíso Prefeito Está no prazo? A UPA Paraíso Nossa meta É entregar em dezembro E iremos entregar A obra Está comendo solta Está lá Está indo bem Tem até uma reunião Na segunda-feira Se não me engano Agora Essa segunda-feira Para acompanhar Todos os prazos Para ver se está tudo Dentro das metas Que a gente Que a gente Propôs Prefeito Eu quero falar de Sabesp É perceptível Que a população Está satisfeita Com o abastecimento De água da Sabesp A sensação é que melhorou Mas a questão do esgoto Essa semana A grande mídia Ficou muito barulhos Em nível nacional E eu vi uma entrevista Do senhor Dizendo que o senhor Está procurando Uma parceria Público-privada Para saneamento O saneamento Não é a cargo Da Sabesp Vamos lá Pedro Eu preciso explicar Talvez demore Uns 3, 4 minutos Mas eu preciso Ambientalizar Você e a todos Que nos assistem Nós tínhamos Um problema enorme Principal problema De distribuição De água Abastecimento De água E uma dívida Enorme também Que vinha em segundo plano Mas é importante Para a cidade Uma cidade Que está totalmente Individada Não consegue buscar Novos investimentos O que nós fizemos? Começamos a negociar Com a Sabesp A distribuição De água E uma parte E uma parte Do saneamento básico Uma parte Uma parte Porque existe Uma outra parte Que até então Está comprometida Uma PPP Feita em governos Anteriores Que a gente não pode Simplesmente Rasgar o contrato O papel Lá E falar Olha Agora eu vou Passar tudo Para a Sabesp Com a Ságua Que é um braço Da OS Uma empresa Que está Objeto de investigação De Lava Jato Enfim Então não existiu Nenhum avanço Nessa PPP Em termos De execução Do serviço Mas mesmo assim Existem amarrações Contratuais Enfim Então nós temos Que respeitar isso E a lei Está aí para isso Enfim E eu sou legalista Então o que nós fizemos Quando nós fizemos A negociação Fizemos uma parte Do saneamento De esgoto mesmo Em 20, 20 e poucos por cento Que ficava a cargo Da Sabesp Os outros 70 e tantos por cento Fica ainda Pendurado Nesse pseudo Contrato de PPP Que a gente está Tentando achar Os caminhos jurídicos Para ver Qual é a melhor forma Então É um embrólio É um grande embrólio Mas o que acontece Então Hoje Nós Nós se livramos Só de Sabesp Só com a Contrapartida Dos serviços Da concessão Sabesp Sai A gente se livrou De 3,2 bilhões Da dívida Que isso vai sendo Mês a mês Amortizado Vai sendo retirado Mas Do nosso Hall de endividamento Isso já não existe mais Lógico que a Sabesp Precisa de uma garantia Mas Eu tenho a garantia De que o serviço Melhorou muito Que a água está chegando Na casa das pessoas Um milhão de pessoas Saiu do rodízio Mas a Sabesp Precisa de uma garantia Daqui a pouco Daqui não sei quanto tempo Não sou mais perfeito Se entrar um outro prefeito Que quiser rouper o contrato A dívida Proporcional Volta Enfim Mas eu fiquei Meio preocupado agora Porque a perspectiva De melhorar o saneamento Então É complicada Não Nós melhoramos Os dados do Trata Brasil É importante se falar Ele analisou Os dados de 2017 Foi o ano Que eu entrei E existiu um TAC Com o Ministério Público Da Prefeitura de Guarulhos Com o Ministério Público Que eles teriam que Finalizar o governo Deles Com 80% De tratamento de esgoto Eu recebi com 2% De tratamento de esgoto E são basicamente Os dados do Trata Brasil Hoje nós estamos Com 12% Ou seja Um crescimento de Mais de 500% Em tratamento de esgoto Nós estamos Aí O senhor prometeu 40% Até o ano que vem Até 2020 A nossa promessa É diferente de meta A nossa meta É até o final de 2020 40% Essa é a nossa meta E eu tenho certeza Que dá pra chegar Agora Nós estamos Viabilizando A melhor forma jurídica Pra que isso aconteça Então Falar pra você Que os cofres públicos Têm condição De fazer isso Não tem Por isso que nós Estamos Resolvendo A melhor forma Hoje nós estamos Nós estamos Com um procedimento Dentro Deste contrato De BPP Pra ver o que Que está acontecendo Então nós estamos Fazendo passo a passo Pra justamente Finalizar o contrato Da maneira adequada E aí sim Buscar outra solução Mas vale lembrar Que nós temos O plano B Dentro Do que foi aprovado Na Câmara Na lei que foi aprovada Que fez a concessão Dos serviços Para a Sabesp Temos lá Uma cláusula Um artigo Que fala Caso a PPP Não perdure Não fique Válida A Sabesp Pode Fazer o serviço Aí sim Então isso Já temos Essa garantia Ok Prefeito Vamos fazer um Pingo e ponto Para as perguntas Do público Fala Carla É uma pergunta Frequente aqui É sobre o esgoto Sobre a cobrança De esgoto Junto na ponta D'água Pra onde vai o dinheiro Se a Sabesp Tem um projeto Para tratar o esgoto E sobre os O tapa-buraco Da Sabesp Porque a comunicação Está deixando a desejar Eles trataram O abastecimento de água Mas aí aconteceram Aumentou muito O número de vazamentos E o retorno Não estamos tendo Na verdade é o seguinte A Praguaru tem feito Um bom serviço Ali de tapa-valas 35.800 buracos Melhorou muito Melhorou muito Parabéns ao Bruno Gersosmo Comandando isso Agora O pessoal reclama Da demora De serviços Da Sabesp O abastecimento melhorou Mas os reparos São lentos De transição E existia também Algo represado De serviço não feito Mas eles já tem agora Uma nova empresa O contrato deles Que está sendo Muito mais rápido Então O tempo resposta Hoje é mais rápido Mas ainda existe um passivo Eles estão Tendo que dar conta Então no total No total Já foram 35.000 buracos Tapados Nessa força Terrafica Que a gente fez Que deve estar batendo 100 dias Quase agora Vai continuar? Vamos ter que continuar Porque nós imaginávamos Que tinha Pelos nossos registros E pelas reclamações Nós imaginávamos Que tínhamos 17.000 buracos Aproximadamente Esse era Entre 15 e 17.000 Era perspectiva A gente foi pra rua Já foram tapados 35.000 E a gente imagina Que ainda tenha Pelo menos Mais uns 15 a 20.000 Eu tenho impressão Que esse serviço Tem que ser contínuo É contínuo Mesmo porque Isso não para Só que a força tarefa Ou seja Você fazer Um incremento Nesse trabalho Aí é óbvio Que a gente vai ter que Depois que tiver tudo nivelado Aí depois Só fica com o trabalho De manutenção Mas o nosso asfalto É muito velho Muito antigo Temos lugares Que o asfalto Tem mais de 30 anos Então ele E ele Não resiste As interferes Do tempo Tanto tempo Então nós estamos Fazendo os tapa-buracos Tapa-vala Mesmo porque Se a gente pegar Todos os recursos Que foram empregados Até agora No tapa-buraco E no tapa-vala A gente conseguiria Recapear 20 25 ruas Então é mais fácil Acabar com o buraco Do que recapear 25 ruas E deixar o resto da cidade Cheio de buraco Agora Nós estamos buscando Linhas de crédito Externas Para ver se a gente Consegue fazer Recapeamento De fato Nas ruas Que são necessárias O prefeito Eu fui lá no meu Bairro Natal Jardim Presidente Dutra Eu vi a Carmela Dutra Ali houve uma fresagem Um recapeamento Ficou ótimo As grandes avenidas Não deveriam ser recapeadas? Essa é a nossa ideia Nós estamos Tentando buscar Porque falar para você Que nós Se a gente tem dinheiro Não tem Tesouro hoje Não tem dinheiro Para fazer grandes recapos A gente consegue fazer Uma rua menor Totalmente deteriorada Que se você for gastar Com tapa-buraco Com tapa-vala Vai dar quase o mesmo Tanto que o recap Então é mais fácil Fazer o recap Agora nós não temos Recursos necessários Para abrigar E fazer as obras Em grandes avenidas Ainda Nós estamos buscando Recursos externos Até mesmo com o governo Do estado Nós tínhamos aí Mas foi cancelado 20 milhões Que a gente ia conseguir Fazer uma série de ruas Mas foi cancelado Pelo governo do estado Então nós estamos buscando Outras maneiras Para fomentar Esses recursos E fazer as obras O senhor fala Que precisa de recursos Mas ao mesmo tempo Você está cumprindo Uma promessa de campanha Que é congelar o IPTU Agora o empresário Júnior Araújo Presidente da Azeque Ele veio aqui E criticou o IPTU Ele disse que o IPTU Não basta ser congelado Tem que ser revisado Então o nosso Eu tinha um Um programa Dentro da nossa campanha Que iríamos congelar o IPTU E durante o mandato Não era congelar um ano E fizemos a mesma coisa Com a Com a tarifa da água Também do esgoto Então desde 2017 A mesma conta De água E esgoto Que se paga Que se pagava em 2017 Se paga hoje IPTU A mesma coisa Mas Obviamente Que a gente tem que rever Não tenho dúvida Que tem que ser revisto Mas primeiro A gente tem que Ter um equilíbrio No pagamento Um equilíbrio Entre O munícipe Que paga A taxa Paga o IPTU Para que não seja Algo distoante Como foi feito Na gestão anterior Eles explodiram O IPTU da cidade Foi feito de uma maneira Muito errada Distorcida Muito errado O mapeamento Foi feito de maneira Primária Eu diria Não fizeram da forma Adequada Então o que nós estamos fazendo Primeiro passo é Fazer o congelamento Depois Levanta Uma série de coisas Crise econômica É possível Que isso Os técnicos Vêm me alertando Uns 85% Do IPTU Da cidade Possa até Ter alguma retração É possível E que é bom Porque Você E é bom até Mostrar para o público Que está nos assistindo Quando você Tem um congelamento Do IPTU O que você imagina Ah congelou o IPTU Então Vai arrecadar menos Do IPTU Se pensa isso A maioria das pessoas Pensa isso Pelo contrário A gente teve um incremento Na arrecadação do IPTU Porque as pessoas Acreditam que Agora é mais justo Agora faz sentido pagar O pessoal está esperando Por uma anistia Prefeito Vem Nós estamos estudando isso Não posso Não posso cravar Aqui que virá Mas a gente está estudando E está avançado Mas É Não adianta Só a vontade da prefeitura Nós temos que ter também É Toda a questão da legalidade Secretaria de Justiça Parecer Para que tudo Corra bem A gente não pode simplesmente O prefeito As pessoas Muitas vezes pensam Que o prefeito decide Vai lá e faz Não é assim Nós temos todos os órgãos externos Que nos controlam Tribunal de Justiça TCE Ministério Público Enfim Uma série de legislações Que a gente tem que obedecer Então nós estamos Nos enquadrando nisso Para ver se é possível Fazer o IPTU Carla Mensagens do público Sim Desastreamento do Rio Baquirivu Estão perguntando muito Aqui para a gente Parece que teve uma promessa De dez dias Já passaram três meses Governo do estado Prefeito Baquirivu é governo do estado Eu Por incrível que pareça ontem Coincidência com a pergunta Ontem eu estava rodando A região E fui até Uma das partes Em que a obra Está sendo executada Estão fazendo a todo vapor Mas Obra de Recuperação Enfim Não é rápida Então Mas eu não posso responder Por obras do governo do estado Não tem o cronograma na mão Como é que está a relação Com o governador Doria Prefeito Olha Pedro Toda vez que eu preciso Falar no governo Seja com secretários Hoje a gente é atendido Consigo marcar as reuniões Enfim Eu posso falar do Daê Quando fala de Baquirivu Nós temos um problema lá De um desmoronamento Na Natália Zarif Nós estamos tratando Com a Sabesp Com o Daê Para que a gente consiga fazer Aquela recomposição O mais rápido possível E o município não tem recurso Então nós estamos E prova E Acredito que nos próximos dias Saia os recursos Para que a gente consiga fazer Então Eu não Eu não posso me queixar Do governo do estado Agora É óbvio Que a minha relação Com O Márcio França Antigo governador Era uma relação Muito próxima Não era uma relação Apenas política Que é hoje O que eu tenho Eu tenho uma relação política Mas era uma relação Obviamente De amigo Então Ligava 11 da noite Me respondia na hora E o Dória Nesse sentido Não é diferente Às vezes que eu mando Mensagem para ele Me responde Olha procure Não sei quem Procure o secretário E tal Falar que o governador Não é trabalhador A gente pode falar Porque ele está sempre antenado Agora A aproximação De irmandade Vamos dizer assim Com o Márcio França Era muito maior Isso também Foi construído ao longo do tempo Prefeito Prefeito Eu quero falar Sobre a rodoviária De Guarulhos É um tema Que eu insisto Aqui Para mim É perceptível Que ela não decola Ela é inviável O que o senhor pretende Fazer com essa rodoviária O senhor diz O CECAP Então nós estamos estudando ainda Há uma possibilidade Eu não vou cravar aqui Que é realidade Mas nós estamos Estudando uma possibilidade De uma parte dela Abrigar a Secretaria De Mobilidade Urbana É isso aí Mas O secretário da pasta É totalmente favorável Só que nós temos que pensar Também em toda a logística De transferência Mudança Se dá para se fazer Rápido Enfim Nós estamos ainda avaliando Não posso cravar aqui Que vai acontecer Mas é uma grande possibilidade Mesmo porque Você sabe que eu sou um dos caras Que mais sou a favor De se livrar dos aluguéis Sim Não faz sentido Quando você tem o próprio público Ficar pagando aluguel E a gente fez isso Fizemos uma grande redução Praticamente 50, 40 e poucos por cento Dos aluguéis A gente conseguiu economizar Mas ainda há muitos né Ainda há bastante Mas também a gente não tem espaço físico Então não tem como você Deixar de pagar um aluguel E colocar a Secretaria na rua Eu estou pelo Tom Prefeito Tom Meuzão A gente conseguiu Uma importante verba Para que ele seja revitalizado Mas ainda não é o suficiente Mas já temos todos os trâmites Para que a gente consiga fazer A reforma Agora E o meu sonho De frente de promessa O meu sonho Que até o meio do ano que vem A gente consiga liberar ele Para a população guarulhense Que aí Dos grandes próprios Aí é sonho Não é meta É sonho que eu vou perseguir Para que a gente consiga entregar É uma meta pessoal Mas não posso De governo Não posso cravar Que a gente vai Porque ainda tem alguns Embroides Mas lembrando Que dos grandes Aparelhos esportivos É o último Que falta entregar E nós temos o Fioravante Ervolino Que nós temos também Uma meta muito ousada De fazer ali Uma arena multiuso Mas ela já foi devolvida Para a população Então hoje temos lá Torneios Temos treinamentos Dentro do Fioravante Entregamos também O João do Pulo E também A Ponte Grande Dos Big 4 Que a gente chama Dos aparelhos esportivos Falta só Agora o Tom Meuzão E eu preciso entregar ele Ainda neste mandato Vou aproveitar A audiência do programa Pedir uma parte Ao prefeito Guti aqui Produção Rápido intervalo Voltaremos em 2 minutos 7 horas e 35 minutos 7h35 Radar de notícias Ao vivo Conosco no estúdio Prefeito Guarulhos Gustavo Henrique Costa Prefeito Guti Ô Carla Os GCM Estão perguntando o que? Sobre a folga do 115 O comando diz Que haverá punição Caso alguém tire Querem saber Se é apenas para a administração Ou não para os operacionais Prefeito Agora uma dúvida Se GCM Tem direito a 115 Ou não Bom É uma pergunta interessante Eu Quanto a ter direito Ou não Do 115 Vocês sabem que O GCM Ele tem Um regime Meio que Único deles Né Enfim Então É conforme Interessa Agora quanto ao comando Eu vou perguntar Para o comando Porque obviamente O comando Tem toda a liberdade Com a tropa Então eles Fazem o ritmo Ali do que Que precisa ser feito Agora eu posso Perguntar para o comandante Messias Qual que é De fato o caso Se existe Alguma determinação Ou não Sobre o 115 Poder tirar Não poder tirar Enfim Eu pergunto E comprometo a enviar A resposta a vocês Porque é uma coisa interna Córpolis Então não passa por mim Olha a GCM Tem direito Não sou eu que Lógico que a gente Pode interferir A partir do momento Que a gente sabe Da notícia Mas eu vou perguntar Para ele A reestruturação Está na Câmara Deve ser votada Agora em agosto E implantada em novembro É isso? Você diz Da ascensão Da GCM É exatamente É já está na Câmara Provavelmente Não posso falar Sobre o legislativo Do tempo O legislativo Tem um tempo próprio Mas eu acredito Que Agora Agosto Setembro Eles devam votar Pelo menos O presidente da casa O professor Jesus Me falou isso Também não depende Só dele Depende da vontade Do colegiado Mas eu acredito Que agora Entre agosto Setembro Se vote Para começar Os efeitos No penúltimo Último Último mês Do ano Semana que vem A sessão O senhor pretende ir Na primeira sessão Da Câmara Em agosto? Eu sempre vou Na volta Do trabalho Do legislativo Do ano Não do semestre Então Isso é uma Uma prática Nenhum prefeito Tinha isso Aqui na cidade Mas como eu fui vereador Eu valorizo muito O trabalho Da vereança Então É questão de respeito Tem uns Eu me lembro Enquanto era vereador Nem mensagem se mandava É E é ruim isso Então E eu não mando mensagem Também não Eu vou E Parabenizo pelo trabalho E peço para que A gente consiga Fazer o melhor A vereadora Ontem Junto com a vereadora Carol Ribeiro Vocês inauguraram A iluminação de LED Na rua Cristolândia Na região da Vila Barros Exato Como funciona essa iluminação Foi a primeira praça Do município de Guarulhos A ter iluminação com LED E a gente vai replicar isso Para toda a cidade Obviamente respeitando O nosso poder financeiro É bem melhor Prefeito Ilumina muito mais Ilumina muito mais Foram lá especificamente Foram 30 pontos 30 pontos de iluminação pública Linearmente A gente fala em 1km Porque Ali é um mini parque linear Foi feito Ela fez um trabalho Muito bonito Com a assessoria dela Então quero parabenizá-la Porque ela faz a manutenção Colocou dinheiro Do próprio bolso Então deixou uma praça Bem legal Bem atrativa Ali para a região E a gente coroou Com todo o trabalho De iluminação com LED A primeira da cidade Como eu disse Vamos replicar Nós acreditamos Que até o final do ano A gente consiga Colocar 2 mil pontos De iluminação de LED Nas praças de Guarulhos Lá foram 30 Temos agora Uma próxima Com mais 30 Agora essa semana Então vamos faltar Em 1930 Mais ou menos Até o final do ano Mas a gente vai conseguir Fazer com certeza E já batemos 2 mil pontos De iluminação pública Novos na cidade LED ou não Mas a gente conseguiu Mais 2 mil pontos Nesse 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 E a gente acredita Que a gente vai avançar Muito mais também Isso sem a PPP Que está próxima De virar realidade E aí a gente vai trocar Todo o parque De iluminação pública Da cidade de Guarulhos Por LED Colocando também Mais inteligência nisso Podendo até Entrar no conceito De smart city Porque essa é a função Também E a gente sabe Que iluminação pública É segurança pública É muito assim Sim Uma cidade bem iluminada Os índices caem Vertiginosamente Os índices de roubo De furto Enfim De violência Cai muito Então por isso que eu estou investindo Bastante também Então Água A gente se concentrou Em resolver esse problema Agora estamos partindo Para o saneamento básico De 2 para 12 E agora Meta Até o final de 2020 40% Então a gente está Reestruturando a cidade Um historiador Recentemente Falou Gude Na época do Luiz 14 Luiz 15 Chegando até Napoleão 3 Falando da França Falou Você está fazendo a mesma coisa Que eles Porque eles estavam trabalhando Em saneamento básico Iluminação pública Distribuição de água Só que você já está Passou dos anos 2000 Mas eles tinham a guilhotina também Tinha a guilhotina E outra coisa O poder era Era totalitário Robespierre Que o diga Prefeito Só para finalizar Uma pergunta política O senhor pretende sair do PSB? Olha Pedro É uma pergunta interessante Nós estamos avaliando ainda Eu sempre fui muito bem tratado No PSB Como eu disse agora há pouco Uma parceria muito bacana Que construí Com o ex-governador Marcio França Com o deputado Caio França Com as lideranças Do partido É lógico que Nacionalmente E o partido se rege Nacionalmente Pelo Nordeste Mais precisamente Por Pernambuco E o partido está muito alinhado Com o PT A esquerda Não é nem a esquerda Com o PT E é tudo que eu combati Então A gente está avaliando isso Porque Eu não posso estar num partido E eu não estou falando Que eu estou saindo Ou estou permanecendo A gente está avaliando Como disse Mas Eu não posso estar num partido Onde A cabeça Está muito alinhada Com o PT Agora Essa história De esquerda e direita Virou uma batalha De um campo ideológico Que Na minha visão Não tem razão de existir Por quê? O Brasil é um país singular É um Singular no sentido De que é único Obviamente Tem os seus problemas E os problemas são plurais Agora Não dá pra você pensar Em ser esquerda Em um país Que precisa ter Alavancagem econômica A indústria O setor produtivo Sendo protagonista Não dá pra você pensar Em ser esquerda Você tem que ter liberdade econômica É isso que eu prego Precisa ter liberdade econômica Agora Também não dá pra gente pensar Em ser extrema direita Em um país Que pessoas têm fome Em um país Que pessoas moram Dentro de córregos Que o esgoto Passa a ser aberto Então não dá Você tem que ter Uma visão central Essa é a minha visão Central e liberal Exatamente E faço uma reflexão Para as pessoas Que são estudiosas Cientistas políticas Ou que gostam De estudar o tema Hoje Nós somos governados Por qual visão política? Direita Direita Quase ser uma direita Uma direita Uma direita Beirando ao extremismo Um quadro religioso E aí eu lhe pergunto E eu não estou fazendo Crítica alguma nisso Aí eu lhe pergunto O Bolsa Família É visão de esquerda Ou de direita? Social Mas é esquerda Décimo terceiro Começou Fernando Henrique Mas o PSDB Tem uma visão central Social-democrata Exato É uma visão mais central Agora Estamos falando aí Em ter o décimo terceiro Do Bolsa Família Em um governo de direita Então Isso Acabou sendo deturpado Nós temos que nos adequar A nossa realidade O Brasil precisa avançar Independente de corrente ideológica Na minha visão A gente precisa avançar A gente precisa tirar as pessoas Da extrema probeza A gente precisa ter E para tirar as pessoas Da extrema pobreza Nós precisamos ter Uma indústria forte Investimentos fortes Então Algumas coisas São antagônicas Mas infelizmente Essa última eleição Acabou fazendo Um flaflu Um flaflu Que comando o partido Ter uma visão muito radical De esquerda E principalmente Se aliar Ao PT Aí não tem como Vai ficar complicado Porque Tudo que eu combati São as malicências Do PT Durante Quando eu era vereador Então não dá Para eu me aliar A uma coisa Que eu não acredito Não faço isso Não tem como fazer Então por isso que Como eu te disse Tudo depende De uma avaliação Preciso saber Como que o PSB Estadual Vai se comportar Na questão da previdência Se comportou Todos os parlamentares Do Estado Foram a favor Da reforma Então Isso mostra Que o Estado Tem um protagonismo Também próprio Por isso que eu falei Mas serão punidos Não sabemos ainda Uma questão é falar Vai ser punido Outra coisa é punir A Tabata Amaral Até agora Não foi punido E falaram E foi o caso Mais emblemático Do país Até agora não foi Então a gente precisa saber Obrigado pela presença O prefeito Gutt Tem compromisso Obrigado Até uma próxima oportunidade Eu que agradeço Pedro Muito obrigado Mais uma vez Feliz aniversário Mais uma vez Agora um monte de gente Vai te parar na rua E te dar parabéns Mais ainda Obrigado Valeu Produção Rápido intervalo Rápido intervalo Rápido intervalo Rápido intervalo Rápido intervalo Rápido intervalo